Oi pessoal, tudo bem? Sabe onde nós estamos indo? Colher um cacho de banana. Um não, dois nós vamos colher. Porque gente, é o seguinte, os sabiás já estão descendo aqui em busca das bananas e já estão piricando elas antes mesmo de ficarem bem maduras. Então, eu vou colher, né? Pra gente não perder, eu vou deixar amadurecer ali na varanda. Aliás, eu acabei, gente, de fazer na varanda um bolo de cenoura prestígio. Acabei de gravar pro outro canal que eu tenho de cozinha, que eu tô voltando a fazer receitas lá. Se chama Cozinha de Todo Dia, Esmeri Maria. Vou deixar do link aqui. Aliás, no link, gente, no link na descrição, gente, eu deixo sempre muito link interessante. E daí, gente, a gente vai depois fazer muita receita com banana, né? Então, olha, cheguei perto, passaria já vou, vou mostrar aqui pra vocês. E também, eu vou mostrar depois o que eu vou fazer com o pé da banana. Então, vamos lá. Olha, gente, eles já estão estragando. Olha, no chão, banana, eles estão derrubando, estão estragando. Então, eu já vou tirar esse cacho daqui e vou tirar um outro que eu tenho lá no fundo, antes que aconteça a mesma coisa. Eu vou colocar aqui no outro pé pra mim poder cortar. Olha, gente, aqui do lado eu já tenho pés menores nascendo. Eu vou cortar aqui, ó, que era o coração, né? da banana. Gente, olha, essa serra aqui é a minha serra de estimação. Se vocês quiserem, gente, na descrição eu deixo o link dessa serra aqui em várias lojas que eu sou afiliada. Se vocês quiserem comprar a preço, quiserem comprar. Eu garanto, gente, que vocês não vão se arrepender. Olha, o pé da banana que não é difícil de cortar. A única coisa, gente, é o peso. O peso é triste. Olha aqui, gente. Pode tomar cuidado se não tem nenhuma aranha no meio. Vamos levar lá pra varanda. Olha, gente, o que eu fiz com o pé da banana. Tirei as folhas, cortei o tronco, abri no meio. Olha o palmito. Mas, gente, eu já fiz o palmito outro dia pra comer, mas eu achei ele com muita fibra. Então, não me interessou muito, não. E olha lá, quem achou uma banana, já tá esperando tirar a casca pra ela comer. E aqui eu vou, não vou triturar agora. Eu vou triturar amanhã porque eu vou arrancar um pé de mandioca. E nesse pé de mandioca eu vou triturar junto porque serve de comida pra galinha, né? Serve de comida pra galinha e forma uma compostagem incrível. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Olha, eu arranquei o pé. Agora as folhas secas eu não vou triturar porque a máquina não tritura. Ali eu vou cortar direitinho. E aqui, olha, já tem o filhote, né? Saiu pra formar um novo cacho. Então, gente, é a natureza se multiplicando. Vamos pro outro pé. Olha, gente, aqui está o outro cacho. Mais ou menos o mesmo tamanho. E não deu também muito grande. E eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou tirar o cacho, cortar o pé pra triturar. Então, vamos lá. Bom, gente, aqui está os dois cachos de banana e uma esperta ali esperando. Esperando. Uma esperta aqui esperando. Gente, vamos fazer muito doce de banana. Semana que vem, assim, começar a amadurecer. Pro canal Cozinha de Todo Dia, que é outro canal que eu tenho de receitas. E olha, gente, plantem, viu? Plantem porque daqui pra frente vai ser bastante caro e talvez escasso, né? Os alimentos. Então, vamos aí planejando, vamos plantando. E até o nosso próximo vídeo. Um beijão a todos. Não esqueçam, né? De dar o seu like. Até a próxima, gente. Tchau, 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 tchau.